Olá, meu nome é Márcia Habib e eu sou Supervisora de Atendimento do Amaral Costa. E hoje estou aqui para apresentar a vocês a nossa unidade da Cidade Nova 6. A nossa unidade fica localizada na WS 72, número 911, próximo à Igreja Santa Paula Fracinete. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 6h30 da manhã, às 17h, aos sábados, de 6h30 às 11h. Nosso horário de coleta, de segunda a sexta, é de 6h30 às 16h, aos sábados, de 6h30 às 11h da manhã. Aqui nessa unidade, nós realizamos a maioria dos exames laboratoriais, mantendo a qualidade dos serviços ofertados pelo Amaral Costa. Aqui na unidade da Cidade Nova 6, nós temos estacionamento exclusivo para os nossos clientes. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.